E ó, eu já contei aqui um monte de história de estabelecimentos que já foram furtados uma, duas, três, quatro, cinco e por aí vai. Hoje eu vou contar de uma padaria. Terceira vez, hein? Terceira vez que essa padaria que você vê na imagem é alvo de criminosos. Essa ação foi na madrugada de hoje, aqui no centro da cidade, e olha só, são duas pessoas. Dessa vez, plantonistas, os suspeitos deixaram um prejuízo de mil e quinhentos reais. Bem cedinho, olha lá, eles chegam na maior cara de pau, ó, entraram, olha lá o momento que eles têm acesso ao local, ali eles já foram pra festa, né? Olha lá, desforçam a porta, os dois. Pra trabalhar não tem força, não tem coragem, mas pra levantar uma porta, eles têm uma coragem tremenda, né? Eles têm uma coragem tremenda. Dá uma olhada aí. No momento que ele vai, vascula o caixa, pega umas moedinhas, certamente vai fumar tudo em craque essas moedinhas também, né? Vai fumar tudo em craque as moedinhas. Então olha lá o momento que eles fazem uma bagunça no local. O dono da padaria, um homem de 38 anos, relatou que dois rapazes, como você vê na imagem, arrombaram a fechadura da porta de vidro e tiveram acesso ao estabelecimento. Esse estabelecimento fica ali na esquina da Santa Catarina com a Francisco Salles. É aquele bem na esquina ali. As imagens do vídeo monitoramento, né? Olha só, mostram a ação dos criminosos desde o momento que eles chegam no estabelecimento. Após eles entrarem na padaria, os suspeitos, o que eles fizeram? Quebraram uma garrafa de refrigerante e deixaram os cacos de vidro no chão. Além disso, sabe o que eles fizeram? Eles jogaram a gaveta do caixa no chão e furtaram algumas moedas. Dentro da geladeira, os criminosos também fizeram uma bagunça, furtaram vários refrigerantes e já no balcão, eles retiraram doces e diversos chocolates. Levaram um montão de pacote de bolacha também. Então eu estava com vontade de um doce, né? Estava com vontade de comer um doce. Bom, os criminosos deixaram um prejuízo de mais de R$ 1.500. Até o momento ninguém foi preso. Até o momento, prejuízo apenas para o dono do comércio. Que desagradável, como diria Sandra Nienberg, né?